Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Eu estou aqui em Viena e eu queria mostrar para vocês simplesmente o que há de mais importante aqui em Viena. Não só na minha opinião, mas acho que na opinião de 99,9% das pessoas que vêm para cá e também historicamente é o lugar mais importante daqui. É a ópera de Viena, que está aqui atrás de mim. Eu não podia deixar de gravar um vídeo aqui. Vir a Viena e não fazer um vídeo aqui é o mesmo que não chegar na cidade. Então é o símbolo, no meu entendimento, é o símbolo da Áustria, a ópera. É um negócio grandioso. Mesmo com a qualidade da câmera boa, que eu estou gravando aqui na câmera que eu tenho com a qualidade boa. Mesmo nessa câmera eu acho que vocês não conseguem ter noção da dimensão do negócio. E não é só isso aqui que vocês estão vendo não. É o quarteirão de trás, o quarteirão do lado, sendo que cada quarteirão desse eu acho que equivale a uns dois normais aí. E a altura também, pelo que eu estou calculando aqui, seria de um prédio de uns 10 andares, eu acho. É muito grande, muito grande. Realmente é um negócio de louco. Então fica aí a dica, né? Se é que você já não sabia, você que está interessado em vir para Viena e não estava sabendo que você tinha que vir na ópera, fica aí a dica. Esse vídeo é um pouco óbvio, mas para quem nunca veio e não conhece Viena, não conhece a Áustria, fica aí a imagem da ópera. E lógico que quando você chegar aqui você tem que fazer a sua foto, né? E registrar esse momento. O canal do Projeto PEC também é cultura. Não é só diversão, também é cultura. Então, gente, obrigado pela audiência de vocês. Continuem curtindo os vídeos, continuem compartilhando. Já dá o like agora. Poxa, esse vídeo merece. Eu vim de tão longe para cá para gravar esse vídeo para vocês, né? Dá uma curtidazinha aí, compartilha com os amigos de vocês, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos assim de viagem, comentem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre Viena ou algum país da Europa que eu já tenha ido, modéstia à parte, já fui bastante, então eu acredito que eu já consiga responder as perguntas de vocês. Qualquer dúvida, vocês me falam. Podem me adicionar no WhatsApp, podem me chamar no meu e-mail, djvandavis, arroba gmail.com, pode deixar nos comentários. Enfim, eu tenho também o Instagram, né? Arroba DJ Vandavis, tudo junto. Eu tenho o Instagram do Projeto PEC, que é o arroba PEC Entretenimento, sendo que tem um underline aí no meio. Desculpa. Então, tem as páginas nas redes sociais, o www.facebook.com.br de djvandavis e o www.facebook.com.br Projeto PEC. Enfim, curte a gente, compartilha, vamos fazer esse canal bombar e completar 10 mil seguidores, hein? Estamos quase lá, tá bom? Um grande abraço a todos, tchau, valeu!